A fantasia de Halloween para cada signo. Câncer, Aragok. Aragok, mascote de Agrit, personagem da saga Harry Potter, é uma aranha gigantesca. Apesar da aparência assustadora, Aragok nunca sai da toca onde cria seus filhos. Ela faz tudo por seus inúmeros filhos e filhas, inclusive matar alguém se necessário para que sirva de alimento para sua prole. Com certeza, nenhuma outra fantasia representaria melhor essa linda característica da personalidade canceriana.